Estou de volta, vou continuar a minha conversa com o Sr. Ircínio Brandão. O Sr. Ircínio escreve muitas quadras, escreve tudo, veio para o estúdio com muita coisa escrita, não foi? É assim que gosta de fazer as coisas e tem sido sempre assim durante a sua vida? É para pouco, eu tenho feito algumas coisas na brincadeira, que eu não tenho a entidade de ser poeta, não, nem pensei em pouco, é para passar tempo. Para passar tempo. Sim, senhora. Mas faz excelentes quadras e remas e também gosta das velhas, não gosta? Também. Também gosta das velhas. Eu sei que tem algo dedicado ao dia da mãe que é já amanhã. Dia da mãe e Marias. E Marias. Marias, a sua mãe também era Maria. Pois. Ok, podemos ouvir, quer dedicar. Ok. Ora, 80% das senhoras portuguesas, o primeiro nome é Maria, porque o dia da mãe, isto a aproximar-se, será oportuno fazer uma homenagem às mães através de algumas poesias, porque quando também, na maioria, o primeiro nome das mães é Maria. Oh, que alegria, que bom e quanto vale em ser Maria em Portugal. Por mundo fora, Maria andou-se bem. Foi Maria também, foi Maria também, Nossa Senhora. Tudo quanto eu mais queria era ver os olhos teus e chamar-te Maria, o nome da mãe de Deus. As cinco letras tão mágoas de Maria, o nosso amor, são as cinco trichagas de Jesus, nosso Senhor. Deus pôs, e bem com razão, na palma da vossa mão, um M para a vossa guia, para que possas promessas, Maria, nunca te esqueças que o teu nome é Maria. Maria, agora é cantado, Maria, não há nome mais bonito, Maria, mais bonito não há não, tão bonito que o M está escrito, na palma da vossa mão. Oh, minha mãe, minha mãe, oh, minha mãe, minha amada, quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem mãe, não tem nada. Viva o dia da mãe. E o próximo dia de Portugal também já posso dizer, viva. Obrigado, Anélia, por ter tido a delicadeza de me convidar para esta ocasião. Oh, muito obrigada. Vamos fazer outra daqui a pouco, porque tenho uma outra dedicada, mas esta é dedicada à Maria e à mãe. O Senhor Brandão, como é que vêm essas ideias? De onde é que vai buscar essas ideias para fazer isto ao mar? É porque penso que a Anélia é capaz de pôr isto no ar e eu, então, eu faço. Nada disso. Mas lembra-se, há quantos anos é que anda a escrever assim ou sempre fiz isso? Não, não, era uma brincadeira, já comecei a fazer isto, ainda estava a trabalhar aí há 25 anos, fiz várias coisas sobre isso. Quando criam a Independência dos Açores, eu escrevi sobre isso. Quando foi de 25 de Abril, também tenho várias coisas. E alguma vez publicou o que escreveu? Não, não, não publico, como disse, eu não sou poeta, isto é só na brincadeira. Mas guarda tudo o que escreve, tem likes tudo em sua casa? É em casa. Sim. Deve ter uma grande coleção. Não tem muita coisa, é só para brincadeira. Ah, está assim muito modesto, muito, muito modesto. Já estive nas festas do Sr. Santo Cristo, em São Miguel? A festa, não, nunca estive. Com 92 anos de idade e nunca foi ao Santo Cristo. Mas eu, sabe, eu conheço muito bem a São Miguel. Sim, sim, sei, eu sei disso que já estive lá comigo. Eu fui lá várias vezes antes de vir para o Canadá e além disso também estive lá na tropa durante um mês de Itália antes de ir para a África. Sim. Teve aonde na África? Em Nova Lisboa. Ah? Eu fui voluntário, eles aceitavam trocas de sujeitos por dinheiro e eu não, eu fui sem dinheiro e voluntário para a África. E quanto tempo é que esteve lá? Tivemos dois anos, era para ser mais tempo, mas o Ministério das Colônias não, havia problemas com o Ministério da Guerra e ao fim e ao cabo havíamos mais cedo embora. Ah, sim. Mas gostei imenso de Angola. Em Angola fui militar e ainda me estou a lembrar da terra que não engana. Lá falam é português, pois é sempre um radeixe da raça lusitana. É, muito bem. Bom, eu vou mostrar aqui um clipzinho das festas do Senhor Santo Cristo que abriram ontem em São Miguel, também vai acontecer aqui no Canadá, mas vamos ficar aqui com estas imagens e depois vamos continuar a nossa conversa, está bem? Muito bem. Vamos então agora mostrar a abertura das festas do Senhor Santo Cristo na cidade de Ponta Delgada, Ilha de São Miguel. Vamos lá. 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 O que é isso? A gente da nossa encontra-se também em São Miguel, com um grupo que está a participar nas festas no Santo Cristo e depois tem um outro grupo que vai também para Fátima e um e um que sai diretamente de Toronto para Fátima. Então, já teve em Fátima também, não teve? Já, já. Já conheço quase tudo. Eu conheço Portugal de Norte ao Sul e os Açores todos... Exatamente, exatamente. Madeira. E Madeira também já lá teve. Nós vamos fazer aqui uma pausa, um espaço comercial e depois vamos continuar a nossa conversa. Muito obrigado.